Novas segras para os patinetes elétricos, a informação do repórter Tiago Muniz, aqui no nosso Jornal da Manhã. Muniz, bom dia! Bom dia, Tiago Berrache, bom dia a todos. Falando da Avenida Paulista, que é um local onde circulam muitos dos patinetes. Aqui mesmo, perto da esquina com a Alameda Campinas, nós temos aqui um bolsão, né? Bolsão entre aspas, porque isso aqui na verdade meramente é uma calçada onde ficam agrupados vários dos patinetes. E a regulamentação publicada hoje no Diário Oficial do Município prevê que pelo menos essa estrutura aqui deve mudar um pouco. Dentro de 60 dias, esse texto passa a entrar efetivamente em vigor. Daqui até dois meses tem todo um prazo para que as empresas efetivamente se adaptem. E uma das diretrizes é que sejam colocados bolsões de fato, estruturas específicas colocadas pelas empresas para que os patinetes sejam colocados. Atualmente, quem usa esse meio de transporte, a chamada micromobilidade, né? Pega esse patinete e deixa ele no local onde achar mais conveniente. Só que a nova regulamentação prevê que eles sejam retirados e também deixados nesses locais, que devem ficar próximos principalmente das ciclovias e das ciclofaixas. Essa, aliás, é um dos pontos da regulamentação. Os patinetes devem circular pelas ciclovias, pelas ciclofaixas e também quando houver as ruas abertas de lazer. Sempre numa velocidade que não ultrapasse 20 km por hora. Apesar disso, nas primeiras 10 corridas, a velocidade será limitada a 15 km por hora. Esse decreto também especifica que a utilização é proibida para menores de 18 anos. Além disso, essa nova regulamentação derruba um ponto colocado anteriormente, de que seria obrigatório o uso de capacetes. Dessa vez, não. A Prefeitura apenas pede que as empresas coloquem equipamentos de sinalização dos patinetes. De qualquer maneira, a gestão Bruno Covas já pediu à Procuradoria-Geral do município que verifique junto à Justiça essa possibilidade de obrigar o uso de capacetes. A administração recuou depois que colocou isso no primeiro decreto, só que aí houve uma contestação das empresas dizendo que se trata de legislação de competência federal. Então, agora a Prefeitura, por outras maneiras, busca colocar esse parâmetro. Mas, por enquanto, capacete não está em voga. E, para fechar, também tem uma mudança em relação às empresas. A Prefeitura determinou uma cobrança às transportadoras de 20 centavos por corrida e 30 reais por mês por utilização de cada equipamento. O decreto cita, ressaltando que é uma cobrança às empresas. O decreto publicado hoje passa a valer efetivamente dentro de 60 dias depois do prazo de adaptação. Tiago. Até já, Muniz. É difícil, né, Sami? Essa história é difícil. É difícil. Várias cidades do mundo baniram patinetes. Principalmente porque ele atrapalha os pedestres, né? Bicicleta e patinete precisa ter alguma regra. O excesso de regras como capacete, Rio de Janeiro queria fazer prova de motorista. Isso é uma bobeira, uma besteira. Mas você precisa saber onde deixam, quem cuida da manutenção, velocidade. Ainda é muito bagunçado. Eu já vi alguns acidentes aqui na região da Paulista, onde fica a rádio, com patinete. Também muita gente usando de forma inadequada. É complicado. O mundo ainda está aprendendo com essas formas de micromobilidade. Mas excesso de regras é ruim e ausência total é perigoso.